Bom dia, quarto ano. Hoje é quinta-feira, dia 27 do 5 de 2021. Hoje nós temos aula de matemática e hoje nós vamos trabalhar com o livro sucesso, certo? Pega aí o livro sucesso, ó, pra gente iniciar mais uma aula de matemática. Hoje é dia 27 do 5. Deixa aqui a Fabiana lembrar de alguns recadinhos aqui. Vocês já devem ter entregado e quem ainda não entregou as primeiras avaliações do ano de 2021, vem aqui na escola deixar essas avaliações, certo? Não esquece de colocar dentro das avaliações do envelope o trabalho de oficina, certo? E também eu não posso esquecer de colocar nas minhas provas o meu nome completo, ok? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Nós estamos aí agora estudando, não é isso? A unidade 2, a segunda unidade. Olha só, o livro sucesso matemática, a gente vai iniciar, certo? Com multiplicação, na página 77. Então, abre o livro sucesso, na página 77, pra gente iniciar aí mais uma aula de matemática. Página 77, livro sucesso. E aí você coloca a data de hoje, que é dia 27 do 5 de 2021. Vamos lá iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos falar de multiplicação. E a Fabiana já vem falando desde o início do ano, que a gente vai precisar aí trabalhar tabuada. E a multiplicação, a gente vai ficando aí trabalhando durante o ano letivo todinho, porque a gente vai precisar trabalhar tabuada a multiplicação. Nós vamos trabalhar multiplicação. E a Fabiana vai fazer aí a explicação. Logo depois a gente vai responder as questões do livro, certo? Vamos lá. Paulo tem três caixas de lápis de cor, cada uma com seis lápis. Quantos lápis Paulo tem ao todo? E aí a gente tem uma ideia de parcelas iguais e de multiplicação. Olha só. Primeiro ele fez seis, um mais seis, um mais seis, que é igual a dezoito. Depois ele fez o seguinte, ó. Quantas vezes eu tenho o numeral seis? Um, dois, três, três, três vezes seis é igual a dezoito, certo? Aí depois eu tenho aí, ó. Um ônibus tem oito pneus. Quantos pneus, quatro ônibus iguais a este tem? Ideia associada à razão e à proporcionalidade. E aí, como é que ele fez, tia Fabiana? Eu tenho quatro ônibus, não é isso? E quatro ônibus tem, cada ônibus tem oito pneus. Então, quatro vezes oito é igual a trinta e dois. Eu tenho quatro ônibus, cada ônibus tem oito pneus. E aí eu fiz a multiplicação. Quatro vezes oito, trinta e dois, certo? Lá embaixo eu tenho um outro exemplo. Em um evento de escola, as cadeiras do auditório foram organizadas em oito fileiras. Cada uma com doze cadeiras. Quantas cadeiras há ao todo no auditório? E aí a gente fez oito vezes doze. Por que, tia Fabiana? Eu tenho oito fileiras, não é isso? E em cada fileira eu tenho doze cadeiras. E aí eu fiz oito vezes doze, que é igual a noventa e seis. Certo? Do outro lado, eu tenho na página setenta e oito uma tabela de multiplicação. Certo? E aí, nessa tabela de multiplicação, nós temos aí a multiplicação até o numeral nove. Ele vai ajudar bastante quando a gente for aí fazendo, resolvendo as multiplicações no livro também, como no caderno. No caderno, tia pede que o aluno, ele faça a tabuada, ele construa a tabuada do dois a nove no caderno e deixe no caderno. Tá certo? Na página setenta e nove, a gente tem a multiplicação sem o reagrupamento, que é aquela multiplicação que não sobe. No finalzinho aqui, eu tenho vinte e três vezes três. E aí, tia Fabiana vai botar aqui no quatro. Deixa eu apagar aqui. Essa multiplicação é a multiplicação sem o reagrupamento. Como assim, tia Fabiana? Olha só. Vinte e três vezes três. E aí, eu tenho unidade e desenho. Três vezes três é nove. Três vezes dois é seis. Essa multiplicação aqui, ela é a multiplicação sem o reagrupamento. É aquela que não sobe. Vamos lá. Na página oitenta, aí a gente tem a multiplicação com o reagrupamento, que também a gente já aprendeu, que a Fabiana já ensinou. É aquela multiplicação, tá certo? Que a gente tem que fazer passo a passo. Vamos lá. Aqui, eu tenho cento e cinquenta e seis vezes cinco. E aí, gente, nesse caso aqui, realmente, não é isso? Eu preciso ter a tabuada ou ter a tabuada na mente. Porque, olha só, cinco vezes seis é trinta. Eu vou colocar o zero, que é a unidade. E esse três, ele vai subir para o próximo número que eu vou multiplicar, que é o cinco. E aí, eu coloco aqui. Cinco vezes cinco é vinte e cinco. Mas aqui, tia Fabiana, subiu três. Então, eu vou somar vinte e cinco com mais três. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Eu vou colocar o oito. E o dois, eu vou subir para o próximo. Cinco vezes um é cinco, com mais dois é sete. E aí, eu tenho setecentos e oitenta. Certo? Foi aí a minha multiplicação. Essa multiplicação é a multiplicação com reagrupamento. Depois, embaixo, ele já mostra outro conteúdo, que é a multiplicação por dez, a multiplicação por cem e a multiplicação por mil. Mas agora, a gente não vai trabalhar ela. A gente vai trabalhar primeiro a multiplicação com reserva, com reagrupamento e sem reagrupamento. E agora, você passa para a página oitenta e um. Vamos lá? Na página oitenta e um, a gente vai resolver, tá certo? Observando o primeiro exemplo. Página oitenta e um. Não esquece aí de colocar a data de hoje, que é dia vinte e seis. Certo? Dia vinte e seis do cinco de dois mil e vinte e um. Vamos lá? Deixa eu ter a Fabiana pegar aqui uma caneta. Enquanto vocês colocam aí na data. Vamos lá responder. Responder. Olha só. Eu tenho um exemplo aí de cinco numerais, um, dois, três, quatro. Cinco numerais, cinco somados. E aí, eu tenho cinco, dez, quinze, vinte. Aí, depois, ele transformou em multiplicação. Quatro vezes cinco é igual a vinte. Na letra A, eu tenho cinco numerais, três. Não é isso? Eu tenho três, mais três, mais três, mais três. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, eu tenho quinze. Não é isso? Por quê? Porque três com mais três é seis, com mais três é nove, com mais três é doze, com mais três é quinze. Agora, eu vou colocar na multiplicação. Então, ó, eu vou contar quantos numerais treze eu tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezes três também é igual a quinze. Ok? Vamos para o próximo? Eu colhi dois numerais sete. E aí, eu vou somar. Sete com mais sete, quatorze. Agora, minha Fabiana, um, dois. Dois vezes sete também é quatorze. Na letra C, eu tenho quantos numerais seis? Um, dois, três, quatro. E aí, ó, eu tenho seis, com mais seis, com mais seis, com mais seis. Um, dois, três, quatro. Seis vezes quatro, quatro vezes seis é vinte e quatro. Agora, aqui é a Fabiana que eu vou botar. Um, dois, três, quatro. Quatro vezes seis é igual a vinte e quatro. Certo? Vamos para a letra D. Na letra D, eu tenho quantos numerais oito? Seis numerais oito. Oito mais oito, mais oito, mais oito, mais oito, mais oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, eu vou somar. Quanto é? Quantas vezes eu tenho o número oito ou seis? Oito, com mais oito, com mais oito, com mais oito, com mais oito e com mais oito. E aí, eu vou ter um total de quarenta e oito. Por que, minha Fabiana? O que é que eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes oito é igual a quarenta e oito. Certo? Na letra E, aí eu já tenho o contrário. Eu tenho nove vezes três. Aí, eu vou botar o resultado. Nove vezes três é vinte e sete. Coloca aqui o sete. Agora, minha Fabiana, quantas vezes eu vou colocar o número ao três? Nove vezes. Na adição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tenho o numeral. Três, nove vezes. Então, eu tenho vinte e sete. Três vezes nove, vinte e sete. Certo? Na letra F, eu tenho seis vezes quatro. Eu tenho vinte e quatro. Agora, eu tenho. Quantas vezes eu vou colocar o numeral quatro? Seis vezes. Um, dois, três, quatro. Vinte e quatro. Certo? E a Fabiana vai colocar aqui a letrinha G. Nós estamos aí na página oitenta e um. Letra G, eu tenho cinco vezes cinco. Vinte e cinco. Quantas vezes eu tenho que colocar o numeral cinco? Cinco vezes. Cinco mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Que é igual a vinte e cinco. Na letra H, eu tenho três vezes sete. E aí, ó. Três vezes sete é vinte e um. Quantas vezes eu vou colocar o numeral sete? Três vezes. Uma, duas, três. Sete por sete é quatorze. Quatorze por sete, vinte e um. Certo? E a Fabiana vai sair um pouquinho da frente. Pra que vocês possam aí copiar. Tá certo? A atividade. Ok? Copia a atividade. Tira aí as dúvidas. Vê se tá fazendo direitinho. Tá bom? Vamos agora para o numeral dois. Vamos lá? Bora lá. Agora a gente vai para o numeral dois. Aí a gente tem três representações, não é isso? Vamos lá. E aí a gente tem que ver quantos quadradinhos a gente tem na horizontal e na vertical. Aí a gente tem que lembrar aí das linhas verticais e horizontais. E aí a Fabiana vai explicar direitinho. Aqui eu sou vertical, aqui eu sou horizontal, tá certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu tenho cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, tia Fabiana, eu tenho sete. Vamos ver. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí eu vou colocar a divisão que eu tenho nesse primeiro aqui. Ele diz assim, ó. Resolva a multiplicação correspondente a cada item. Na letra A eu tenho uma primeira. Eu tenho uma primeira de cinco e uma primeira de sete. Então, eu tenho cinco vezes sete ou sete vezes cinco, que é igual a trinta e cinco. É assim que você vai colocar aí. Certo? E a Fabiana vai desenhar todos os quadradinhos. Então, nessa primeira figura eu tenho trinta e cinco quadradinhos. Eu tenho cinco nessa fileira, vezes sete dessa fileira. Então, eu tenho cinco vezes sete. Ou eu tenho sete vezes cinco, que vai dar o mesmo resultado. É aí quando a gente lembra da propriedade computativa. Quando a gente faz a troca do produto, mais... A troca dos fatores, mais o produto não é alterado. Na letra B, eu tenho... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Essa primeira eu tenho quatro. Um, dois, três, quatro. Nessa alquinha eu tenho seis. Certo? E aí, Pia Fabiana, como é que eu vou fazer? Seis vezes quatro ou quatro vezes seis. Se você contar aí todos esses quadradinhos, você vai ter vinte e quatro. Porque seis vezes quatro é vinte e quatro. E quatro vezes seis também é vinte e quatro. Certo? Vamos lá para o próximo. Para a letra C. Na letra C, eu tenho... Seis aqui, não é isso? E aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui eu tenho dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez. E aí, Pia Fabiana, como é que fica a multiplicação deles? Aqui na letra C. Seis vezes dez ou dez vezes seis que é igual a sessenta. Certo? Porque eu tenho seis na vertical e dez na horizontal. Seis vezes dez ou dez vezes seis. Certo? Que vai dar igual a sessenta. Vamos passar para a página oitenta e dois. Vamos lá? Na página oitenta e dois, eu tenho o seguinte. Observa as imagens dos produtos a seguir. Escreva as multiplicações correspondentes e as resolva. No supermercado, os produtos estão expostos assim. Eu tenho quatro prateleiras, não é isso? E aí, em cada prateleira dessa, eu tenho quantas latas de óleos? Ó, uma, duas, três, quatro. Dentro de cada uma dessa, eu tenho seis. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis. Não é isso? E aí? Vamos lá, Tia Fabiana. Quantas quadreiras eu tenho? 1, 2, 3, 4. Aí eu vou colocar aí, 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu for somar 6 aqui com 6 aqui, 6 aqui e 6 aqui, eu vou ter 24. Porque 4 vezes 6 é 24. Então, eu vou colocar aqui 24. Aí, eu vou botar a resposta. Quantas latas de óleo há no total? Aí você vai botar. Há 24 latas de óleo. Certo? Vamos agora para a letra B. Essa foi a letra A. Agora, a gente vai para a letra B. Embaixo. Vamos ver. Na letra B, eu tenho uma situação. Quantos ovos caberá em duas bandejas iguais a essa? Na primeira bandeja de ovos, vamos contar. Eu tenho na primeira fileira, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 ovos aqui e tenho 10 ovos aqui. Você não vai desenhar, porque no seu livro está explicado aí com a bandeja de ovos. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. 5 vezes... Não é 10, não. É 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 6. Então, eu vou fazer 5 vezes 6. Quando é 5 vezes 6, 30. Na bandeja de ovos, eu tenho 30 ovos. Aí, ele me pergunta. Duas bandejas iguais a essa? Sim, uma bandeja eu tenho 30. Duas bandejas eu tenho quanto? Então, eu vou fazer outra multiplicação. 2 vezes 30. Quando é 2 vezes 30, minha Fabiola? 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 3 é 6. Eu tenho 60 ovos. Porque eu tenho duas bandejas de ovos com 30 ovos cada. Então, qual vai ser a resposta? Isso aqui tudo é uma resposta. Agora, eu vou escrever. Haverá 60 ovos em duas bandejas. Em duas bandejas iguais a esta. Pronto. Na letra C, quantas garrafas de refrigerante haverá em quatro caixas iguais a essa? Eu preciso primeiro saber quantas garrafas tem nessa primeira aí. Para depois eu multiplicar por quatro. Não é isso? E aí... Deixa eu apagar aqui. Eu tenho uma fileira de quanto? Deixa eu ver a Fabiana ver. 1, 2, 3, 4. Letra C. Eu tenho uma fileira de 4 vezes... Uma fileira de 1, 2, 3, 4, 5. 5. 4 vezes 5 é 20. Mas aí ele quer saber. Quantas garrafas de refrigerante haverá em quatro caixas iguais a essa? Quatro caixas iguais a essa, que tem 20, vai ser igual a quanto? Aí eu vou ter que fazer aqui, ó. 20 vezes 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 2, 80. Então, haverá 80 garrafas de refrigerantes. É o finalzinho desse. Certo? O numeral 4 eu tenho da letra A à letra F para responder. E essa atividade, ela vai para casa. O que é que você vai fazer? Preste atenção. Quarto quesito da página 82. Quesito 4. Casa. Livro. Matemática. Sucesso. Onde você diria? 26. O que é que você vai precisar para fazer nesse quesito aí? Quarto quesito. Ó, você vai armar essas multiplicações no caderno, responder no caderno e colocar a resposta no livro. Como assim, tia Fabiana? Olha só. Deixa eu ter a Fabiana apagar aqui. Para que a Fabiana explique. Você vai armar o quarto quesito da página 82 do seu caderno. E digamos, 475 vezes 3 é a letra A. Você vai resolver e o resultado você vai colocar no livro e no caderno. Amanhã é sexta-feira. Amanhã, tia Fabiana faz correção dessa atividade juntos com vocês. Tá certo? Nossa aula de hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Amanhã, tia Fabiana faz a correção dessa atividade. Tá certo? Lembrando que eu preciso armar as multiplicações no caderno. Tá certo? Beijo para todo mundo do quarto ano que está em casa. Tá certo? Que não está podendo vir para a escola. Por conta dessa pandemia. Por conta do Covid. Fica todo mundo com Deus. Quem ainda não entregou as avaliações da primeira unidade. Vem aqui na escola. Pede aí para o responsável. A mamãe, o papai. Vem aqui na escola. Certo? Entregar as nossas provas. As avaliações de vocês. E também colocar dentro do envelope o trabalho de oficinas. Beijo para esse quarto ano. Tchau, tchau.